Oi, eu sou a Bianca e hoje a gente vai descobrir as diferenças entre o Redmi Note 13 e o Redmi Note 12 Pro. A primeira diferença que a gente tem é o preço que cada um custa. O Redmi Note 12 Pro é vendido mais ou menos hoje em dia por R$ 1.550 a R$ 1.600, que já é uma faixa de preço muito melhor, considerando que o preço normal dele era mais ou menos R$ 1.750 a R$ 1.800. Então ele teve uma super queda de preço esses dias e se você se interessar, vou deixar o link aí na descrição. Ele é um celular extremamente bonito, que tem uma traseira totalmente fosca, lisa, três câmeras traseiras que se saem super bem, temos impressão de digital na lateral no botãozinho power, entrada para fone de ouvido infravermelho. Então ele é um celular tecnicamente bem completinho, né? É um celular que você paga hoje R$ 1.500, mas você está levando coisas de um celular de R$ 1.800. Então ele está sendo um custo-benefício bem legal. O nosso Redmi Note 13 foi lançado faz poucos dias, mas já no seu lançamento custando mais ou menos R$ 900 a R$ 1.100, que é a mesma faixa de preço do modelo anterior, o Redmi Note 12 normal. Então já estamos conseguindo entender que... Então peraí, eu consigo comprar um modelo mais novo, melhorado pelo mesmo preço do modelo anterior? É basicamente isso. E comparando ele com o Redmi Note 12 normal, ele teve muita evolução em câmeras, em hardware. Esses dois pontos aí foram as maiores evoluções do 12 para o 13. Tem comparativo completo comparando os dois, só você se inscrever no nosso canal para você não perder. E ele também é um celular bem bonito, que na minha opinião ele lembra bastante até o Redmi Note 12 Pro normal. E a gente também tem a impressão de digitar o botão power, a gente tem o infravermelho, a entrada para fone de ouvido do mesmo lado. Então é um celular também bem completo, tá? E considerando que as tecnologias de tela desses dois são a mesma. Então a gente já tem a diferença de preço, né? Que a gente tem que analisar em relação ao custo-benefício. Porque se você pode pagar menos e levar as mesmas coisas que você tem no celular de 1500, o de 900 vai compensar muito mais. As duas telas tem exatamente o mesmo tamanho e a mesma tecnologia. São de 6.67 polegadas, telas bem grandes. AMOLEDs, Full HD+, e a velocidade dos dois também é exatamente a mesma. São telas super fluidas, que para você mexer no dia a dia e principalmente na hora de você jogar, você vai ter uma qualidade muito melhor em relação à velocidade. E a tela AMOLED, ela só tem benefícios. Você tem economia de bateria nela, a qualidade da imagem é melhor do que a maioria dos celulares. E são telas Full HD+, então a qualidade gráfica na hora de você assistir um filme ou uma série, vão ser das melhores. Vamos jogar um pouquinho nesses dois para a gente testar a questão da potência. Claro, esse jogo que eu escolhi é o Asphalt 9, não é um jogo muito pesado, mas ele exige bastante das qualidades gráficas e certamente ia parecer se tivesse algum problema de bug ou algum travamento. E um dos pontos mais fortes do Redmi Note 13, como eu falei, é o hardware. Você pode pagar muito barato e ainda levar uma potência de celular de R$1.500, ele tem quase a mesma potência que a gente tem nesse aqui de R$1.500, só para você entender. E vai ao analiso de boa, através do seu processador, que é da MediaTek, o Dimensity 6080, né, R$6.080. Sem contar que eu tenho com 6 de RAM e 128 de armazenamento interno, ele é o único celular no Brasil barato com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno, tá? Então é uma opção bem legal. E é claro, vai rodar de boa através dessa tela super rápida e tudo mais. E só para você ter uma ideia, eu fiz o teste no AnTuTu, para a gente entender melhor a diferença entre a potência dos processadores, o quanto ele está melhor que o outro. E esse aqui está batendo quase R$500 no ponto, está batendo mais ou menos R$2.480, uma pontuação muito alta aqui, para quem já sabe, essa pontuação a gente só encontra em celular acima de R$1.700 e você consegue pagar em um celular de R$900. Então ele está muito equipado em Huawei. Todo mundo está comprando através da Amazon, porque na Amazon você consegue parcelamento sem juros, frete grátis e tudo mais, e eu vou deixar o link na descrição caso você já se interessou. Aqui no meu Redmi Note 12 Pro já é outra história. O processador dele também é da Adminst, né? É da MediaTek, só que é o R$1.080. R$10.80, né? Também com o C de RAM e 128 de armazenamento interno. Vamos analisar a questão do custo-benefício. A gente tem um celular de R$900 e um celular de R$1.500. O celular de R$900 tem a mesma tela do de R$1.500. E aqui é uma tela incrível, uma das melhores tecnologias. A potência do processador no Redmi Note 12 Pro é de R$538.000. E a diferença dele com o Redmi Note 13 é uma diferença muito pequena. Não vai mudar em questão de qualidades gráficas, vai ser praticamente a mesma coisa que você jogar no Redmi Note 13. Você vai jogar no Redmi Note 13 Pro. Em relação ao custo-benefício, o Redmi Note 13 compensa muito mais carinho do que você economizar bastante o seu dinheiro aí. Você vai levar um processador já suficiente para jogar e rodar qualquer tipo de coisa. Agora a câmera é um ponto muito importante. É um ponto, um das partes que eu mais gosto. Eu gosto muito de tirar fotos, gravar vídeos. E é claro que é muito simples eu vir aqui e falar Ó, eu gosto mais da câmera do Redmi Note 13. Gosto mais da câmera do Redmi Note 12 Pro. Mas eu vou te mostrar para você tirar suas conclusões. A câmera padrão do Redmi Note 12 Pro é de 50 megapixels. E do Redmi Note 13 é de 108 megapixels. Considerando o preço, o Redmi Note 13 está se saindo bem demais. Você já tem câmeras incríveis. Mas nós não temos grande angular no Note 13. Nós temos uma grande angular de 8 no Note 12 Pro. E nós temos uma modo retrato de 2 no Redmi Note 13. E uma macro de 2 no Note 12 Pro. E a câmera de selfie é de 16 megapixels nos dois. Só que vão mudar os sensores. Por isso que as câmeras não estão iguais. E aí, através dessas fotos que você viu, qual das câmeras que você mais gostou? Comenta aí que eu quero saber. Para mim, o Redmi Note 13 é o custo-benefício desse final de 2023. E em 2024 ele vai reinar. Pelo seu custo-benefício. É um celular que você paga pouco. Leva coisas que você só encontra em celulares mais caros. E é claro, bateria que nós temos para dar e vender nos dois. São baterias de 5.000 mAh que vão durar o dia inteiro. Se você tiver um uso maneirado, essas baterias duram até 2 dias. Eu vou de Redmi Note 13 hoje. E eu acho que ano que vem vai continuar sendo ele o maior custo-benefício. Vou deixar o link mais barato aí na descrição para você poder economizar demais. Eu sou a Bianca. Deixa o like. E até a próxima.